Jorge e Pedro Silva corriam na classe T4 do Open de Portugal de velocidade. Sem adversários, os pilotos decidiram deixar o Renault Clio R5 e assumir o volante de um Audi A3 TCR. Quisemos tentar evoluir, passar para os TCRs, porque acho que é uma aprendizagem muito importante a nível de velocidade, onde temos mais concorrência. Uma troca que foi feita na penúltima jornada do campeonato em Portimão. O objetivo era podermos treinar um bocadinho com este carro ainda este ano, para no próximo ano já estarmos mais acostumados com o carro e podermos fazer melhores prestações. E os pilotos não podiam estar mais satisfeitos com a nova máquina, mas ainda há todo um processo de evolução. É um verdadeiro carro de corrida, o desempenho do carro é perfeito, agora requer muito, muito, muito treino. Ainda estamos muito aquém das capacidades do carro, temos que evoluir as nossas prestações. Ainda numa fase de adaptação, os pilotos querem entrar no novo ano mais confiantes e lutar pelos melhores lugares do campeonato.